Tudo bom? Eu sou o Fábio Marques, do Instituto Federal de Goiás. E vou falar com vocês hoje sobre tecnologias exponenciais e singularidade tecnológica com IOT, Internet das Coisas. Por que disso tudo? Porque hoje está muito interligado essas tecnologias, essa singularidade tecnológica e essa tendência que hoje quer usar essa inteligência tecnológica em favor, em prol da tecnologia. Bom, e também vou falar do nosso grupo de robótica, que é o GIMBOT, que é o grupo nosso de robótica lá do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. Bom, então na verdade, inicialmente, para a gente falar sobre tecnologias exponenciais, nos próximos 20 anos, os limites da computação. Então, a lei de Moore, ele determinou que exponencialmente, a justificativa de que algo cresce exponencialmente. Então, para vocês terem uma ideia, o número de transistores dobra a cada 18 meses, o número de transistores. E é isso que justifica nós termos essa constante evolução nas famílias de processadores. E, consequentemente, na velocidade e, por consequência, o aumento da memória e do armazenamento, enfim, de todos esses dados aí que hoje são uma constante na tecnologia. Então, aproximadamente uma previsão era que em 2015, um átomo por bit. Então, na verdade, se nós notarmos essa escala, que é, segundo a lei de Moore, de 1970 a 2005, olha só o tanto que evoluiu o número de transistores, que deu isso, na verdade, dobrando a cada 18 meses. Então, é por aí. Bom, e aí outra coisa sobre as tecnologias exponenciais é explicar o momento Kodak. O que seria esse momento Kodak? Mostrando, olha só, algo linear, que você cresce linearmente, e algo exponencial, que aí você já tem uma escala exponencial de crescimento. A Kodak em 96, ela tinha uma renda, ou seja, um faturamento de 28 bilhões, e 140 mil empregados. Isso em 96. Em 2012, ela já tinha baixado para 17 mil empregados. E, em abril de 2012, olha só, o Instagram, 1 bilhão de dólares e somente 13 empregados. Então, é isso. Então, a Kodak, que permaneceu tantos anos, de 96 a 2012, e baixando e diminuindo, consequentemente, a sua renda e diminuindo empregados. Aqui, com pouquíssimos empregados e uma rentabilidade incrível. Então, isso é para tentar explicar o que é algo linear. Essas empresas que estão hoje, de forma linear, mantendo um patamar de tranquilidade, sem pensar em inovação, sem pensar em produto novo, sem pensar nos seus concorrentes, acaba tendo um final como o da Kodak. Bom, e aí, hoje, inovação, a gente tem que pensar em um produto, se você tem uma ideia hoje, então você tem que pensar nesse tripé aí do conhecimento, que é o quê? Se você vai pensar em algo novo, se ele é bom para as pessoas, se é bom para o meio ambiente e se dá dinheiro. Então, hoje, inovação, se você tem um produto novo, se você está pensando em um produto novo, uma empresa nova, uma startup, enfim, algo inovador, você tem que, inicialmente, pensar nisso. Se é bom para o meio ambiente, se é bom para as pessoas e se dá dinheiro. Porque, senão, não mantém nenhum negócio. Bom, se dá palestra da Campus 8. Bom, olha só um exemplo aí. E aí, ó, esse Kite Patch. O que é esse Kite Patch? Ele foi desenvolvido pela Singularity Universe. Falo mais à frente sobre a Singularity Universe. O que é, na verdade? Isso aí, ó, para o combate da malária. Um patchzinho, que é acoplado na pele, para combater a malária. Então, isso aí é um exemplo de uma tecnologia exponencial. E revolucionária. Olha só. Então, quando se pensou nisso, olha só. Se era bom para as pessoas, se era bom para o meio ambiente e se dava dinheiro. Então, na verdade, um governo aí investir dinheiro e pagar por isso e você combater uma doença como a malária. Então, e aí a gente está numa era hoje, de momento do Zika vírus, que está comprometendo. E atletas estão deixando de vir ao nosso país participar da Olimpíada, em função do medo de se contrair alguma doença. e um dos males aí é o Zika vírus. Por que não, amanhã, nós estávamos estudando a cura para a dengue, né? A cura para o Zika vírus e outros males. Lembrando que hoje, nas tecnologias, você também tem, envolve, né? A parte de biotecnologia, de nanotecnologia envolvendo aí, ó. E isso vai culminando nessas tecnologias exponenciais. Bom, e aí essas habilidades, o que é isso? Entrando e chegando na artificial. Primeiro, essas quatro habilidades aí, então especialistas da área, enfim, e alguns que fizeram curso na Singulario Universi, que é a Universidade da NASA, considerada a Universidade da NASA, eles definiram o quê? Chegaram essas quatro inteligências aí. Primeiro, uma, inteligência interpessoal. Então, essa capacidade de se relacionar com pessoas. Muitas vezes, os 10, eles são considerados pessoas isoladas, que têm poucos amigos, enfim, né? Introspectivos e etc. Bom, inteligência intrapessoal. É se conhecer. Muitas vezes, você vê um aluno hoje em sala de aula, como nós vemos no nosso campus lá, está fazendo engenharia, mas a área dele, de repente, era outra. Ligada a biológicas, a humanas. Então, se conhecer primeiro, para depois escolher um curso. Isso vale para qualquer área do conhecimento. Inteligência criativa. Então, esses cursos hoje, de forma passiva, onde o aluno fica aí sentado, só ouvindo, 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 tá? Então, isso está limitando a criatividade dos alunos. Esse ensino regular, de forma tradicional, como é hoje, ele tem que mudar, ele está fadado a um insucesso. E a inteligência artificial, que é essa tendência hoje, porque estamos hoje, atravessando, e em plena quarta revolução industrial. Então, ou seja, com a inteligência artificial, e aí, ó, comunhando na robótica, a nanotecnologia e a biotecnologia. E aí, por isso, da criação do nosso grupo de robótica lá, e com projetos hoje, como drone, impressoras, que a gente fala mais à frente. Então, hoje, impulsionando e motivando os alunos, olha só, incentivando eles a terem a criatividade. E o porquê da robótica livre, educacional. Quando você pega um lixo eletrônico, uma sucata eletrônica, você está motivando o aluno a ter criatividade, a criar algo com o que ele tem em mãos. Como, por exemplo, um carrinho velho que não tem mais uso. Pegar aquele chassi e implementar uma inteligência qualquer, rodinhas, etc., motor, usando o Arduino, ou qualquer outro embarcado. Falo mais à frente. Como o outro nosso, que foi o projeto Robocet. O líder do projeto era o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e mais seis institutos federais. Bom, sobre as inteligências. Então, essas inteligências interpessoal, intrapessoal, criativa e artificial, é o que está determinando o sucesso hoje, nas carreiras, sabe? Seja ela qual for. Então, se alguém escolhe medicina para fazer, você vai depender. Hoje, uma cirurgia bariátrica, você precisa de recursos computacionais, você precisa dominar um instrumento, a instrumentação ali, como você domina um joystick hoje. E é assim. Então, você, invariavelmente, vai ter contato com tecnologia, seja qual for a área. Bom, olha só. Esse aí, ó, é o Peter Diamandis, um dos criadores da Singularity University na NASA. Um dos livros dele, que é a Abundance. E aí, pessoal, ele, ele diz no livro dele, que o projeto de inovação precisa, qualquer projeto de inovação, precisa impactar um bilhão de pessoas em até dez anos, para ser considerado uma tecnologia exponencial. Qualquer projeto de inovação, precisa impactar um bilhão de pessoas em até dez anos. Então, você pega, você pega um aplicativo como esse, o WhatsApp, o Instagram e outros, que aí conseguem, hoje, impactar um bilhão de pessoas em até dez anos. Então, é isso que vem. E aí, a Singularity University tem um curso de dez semanas, que você tem uma seleção rigorosa para você fazer esse curso. não é barato, o curso, mas, assim, existe fila de espera, a seleção é rigorosa para você fazer. E lá, é dado aos alunos participantes selecionados, desafios como esse, projetos de inovação, capazes de impactar até um bilhão de pessoas em dez anos. Tudo bem? E aí, exemplo aí de futuristas, que são considerados, a pessoa que consegue fazer esse curso lá de dez semanas, na Singularity University, que é considerado a Universidade da NASA, então, são considerados futuristas, ou seja, pessoas que pensam o futuro, que pensam a tecnologia para resolver problemas do dia a dia, hoje, e principalmente ligado a uma solução prática. E aí, quando você considera a cura de uma doença, por exemplo, é muito mais impactante. E aí, consegue realmente impactar pessoas. Bom, esse é o Renato Stefani, brasileiro, empreendedor futurista, fez o curso, e Murilo Gan é um comediante conhecido, e também fez esse curso. Tudo bem? E aí, esse aqui, para vocês terem uma ideia, foi o curso desse ano. Se vocês procurarem a hashtag, GSP2016, tem informação sobre esse curso hoje na internet. Tudo bem? Bom, Global Solution Program, é o curso onde você faz uma pré-inscrição no início do ano, se for selecionado, você vai fazer esse curso de 10 semanas. E ao final desse curso, você é considerado um futurista, porque lá é dado a você um projeto inovador, que tem que impactar pessoas, ou seja, um bilhão de pessoas até 10 anos. Bom, agora, olha só, professor Carlos Sesnik, eu estou em fase de conclusão de doutorado, em engenharia eletrônica e computação no ITA. Então, esse professor Carlos Sesnik, ele é ex-aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e tem aqui, e ele mostrou no início, na aula inicial, as configurações hoje, como será o futuro da aviação. Como será o futuro da aviação. Olha só, hoje nós temos um avião tradicional, e olha como serão as aeronaves. E eu estou falando de aeronaves comerciais, de voos comerciais, porque novas estruturas, novos formatos, buscando ali, principalmente economia de combustível, e maior velocidade. Mas como? Como? Então, você pega aí grandes empresas como a Boeing, que aí vem com modelos já tradicionais, mas também continua estudando. Olha só, esse aqui é um exemplo de uma aeronave que vai se adaptando. Tem uma rajada de vento, ela consegue ficar em formatos, então ela vai se moldando de acordo com o vento, que é um grande obstáculo na aviação. E aí, olha os formatos, o formato triangular, enfim, vários outros formatos, que hoje, as empresas de aeronáutica, principalmente mundiais, as grandes empresas, já estão estudando. Os pesquisadores, os alunos hoje de área aeronáutica, estão estudando. foi o que o professor Carlos, na aula magna dele, no início do semestre letivo, lá no ITA, falou para os alunos, para os caloros lá de engenharia aeronáutica, olha, cabe a vocês, alunos, solucionar problemas como esse. É isso que vai ser, economia, visando a economia de combustível, e maior capacidade, e principalmente segurança de voo, enfim. Então, muitas coisas virão novas aí, e a gente percebe que em tecnologia, é algo rápido, em 10 anos, muita coisa pode mudar, tudo bem? Como aplicativos para táxis, há 2, 3 anos aí, não existiam aplicativos para táxis, não existiam soluções, começaram os aplicativos, hoje já tem mais empresas novas surgindo, e já tem outras surgindo, enfim, isso, em pouco tempo. Bom, olha só, aeronáuticos com alta eficiência energética, então, o modelo sendo testado, e agora, com os drones, sendo utilizados, ou há essa previsão, esse estudo, que o drone seja utilizado também, para atividades, como entrega de mercadoria, etc, etc, mas esbarra em legislação, esbarra em outros fatores, mas é como, esses aplicativos para táxis, há, alguns são contra, a favor, não há, se não há legislação, a tecnologia chega, então, cabe ao poder público, formar uma legislação, e documentar isso, né, e fiscalizar, enfim, seja o que for, mas a tecnologia chega a isso, e impõe mesmo, tá, tudo bem, então, essas novas tendências, então, foi a, a aula magna do professor Carlos Sesnik, mostrando para vocês, que isso aí, ó, é também algo inovador, é, uma singularidade tecnológica, quando você vê hoje, uma aeronave, do nível padrão, que as outras, as outras companhias todas, seguem mais ou menos o mesmo padrão, e chegam aeronaves novas, né, então, com um novo, uma nova visão tecnológica, bom, esse aí, ó, o robô Isaac, do César, que é o Centro de Estudos Avançados de Recife, o, então, esse robô, do César, ele é bicampeão da competição latino-americana, brasileira de robótica, qual que é a inovação desse robô? Ele é interação humana, então, triste, alegre, surpreso, tudo bem, são as façãs desse robô, que já ganhou, tá, então, é, e aí, a equipe ali, ó, então, são todos do César, tive a oportunidade de visitar esse César, ano passado, o conheci, a, conheci a equipe, eles no, no, no evento, no ITA, tá, porque o Silvio Meira, que é um dos fundadores do César, ele é ITano, né, da turma 78, 77, não sei, tá, então, ele tem sempre, tem projetos inovadores, a proposta do César, que é estudos avançados lá de Recife, é, a empresa chega com um problema, e eles vão usar esse problema, ou seja, estudar esse problema, e, é, trabalhar nesse projeto, para propor a solução, ok? bom, o Now é um outro robôzinho, olha só, humanoide, desenvolvido pela empresa Aldebaran, né, robóticos, sediado em Paris, bom, então, a interação desse, desse robôzinho aí também, é, a proposta dele é ser mais um robô doméstico, algo assim, ah, e ele, inclusive, dentre outras coisas que ele é capaz de fazer, até dançar, né, então, ele ficou conhecido por dançar aquela musiquinha da Macarena, né, então, esse é o robô Now, então, são exemplos de robótica, e agora, entrando em embarcados, onde, essa plaquinha RoboSat, foi a, aqui houve esse projeto, onde sete institutos federais, trabalharam na concepção, de uma proposta, de uma plataforma, Arduino, com mais portas lógicas, mais portas analógicas, e uma protoboard já inserida, para, para fácil adaptabilidade, e configuração dos produtos, projetos, ligados à robótica livre, então, começando pela, própria placa, que é livre, tá, então, a gente está trabalhando, para disponibilizar, o projeto, a gente já está na segunda, ou terceira versão, dessa placa, mais à frente, eu vou mostrar, a nós, o nosso grupo lá, soldando os componentes, no início de julho, agora, já fazendo, né, mostrando, para os alunos, ensinando, a soldagem de componentes, SMD, então, inicialmente, olha só, essa placa, foi constituída, e soldada, pela nossa equipe, né, dos projetos, de quem está envolvido, no projeto, em cima, Raspberry Pi, que foi considerado, em 2012, o menor computador, do mundo, logo à frente, eu mostro, também, um drone, onde o frame, desse drone, é constituído, de cano PVC, e aí, a controladora dele, estamos programando, com o Raspberry Pi, tudo bem? E, o próprio Arduino, que é o tradicional, e suas várias versões, Arduino Nano, Mega, e etc, ok? Bom, aqui são projetos, são exemplos, de projetinhos, de robótica livre, do Fizzle, aqui mesmo, da nossa competição, o ano passado, seguidor de linha, tá? Esse foi um dos robozinhos, que participou, e aí, os formatos, mostrando, as várias opções, e, estimulando aí, ó, a inteligência, criativa, onde os alunos, vão, com o que tiver, à disposição, eles vão criar, seus projetos, e daí, ó, fazer a diferença, então, são protótipos, e funcionam, e são, às vezes, chegam, e aí, você tem a parte, de programação, onde o seu algoritmo, é que vai, vai fazer a diferença, seu algoritmo, tá? Para lidar com esse projeto. Bom, agora, falando mais especificamente, sobre o nosso grupo de robótica, onde estão sendo desenvolvidos, esses projetos lá, GIM, é a sigla de Goiânia, tá? BOT, de Robote, GIMBOT, tá? Então, aqui, nós temos alunos, dos cursos técnicos, em eletrônica e telecomunicações, e das engenharias, elétrica, mecânica, automação e controle, tá? Ok, pode passar. Bom, inicialmente, a gente não tinha um local para trabalhar, e aí, encontramos esse laboratório, que estava desativado, e aí, com a ajuda dos alunos, em 2014, nós passamos a utilizar esse espaço. E hoje, funciona o nosso grupo de robótica, com vários projetos. Tem um barco robô, tem esse do drone, tem da impressora 3D, e a impressora 3D, do projeto WrapRap, onde, uma impressora é capaz, de se auto, auto, construir, não é isso? Se auto replicar, ou seja, a impressora pai, ela está imprimindo, as peças da próxima impressora, que por sua vez, vão imprimir as peças, da outra impressora. Tudo bem? Bom, e aí, já o ambiente de trabalho, um tanto quanto descontraído, alguns são fãs do Star Trek, então, assim, existe esse nosso lema lá. Enfim, e aí, os projetos em andamento, aí, no JimBot. Bom, aí, a característica, então, assim, algumas coisas aí, cada um configura o seu ambiente de trabalho lá, e isso aqui foi uma homenagem, ao Leonardo Nimoy, que faleceu. Enfim, isso aqui, que vocês estão vendo aqui, são duas válvulas, que no nosso laboratório, o curso lá, já tem bastante tempo, então, a gente descobriu algumas preciosidades lá, como são, como essas válvulas aí, para resgatar um pouco da história da eletrônica. Ok? Bom, e aí, olha só, no início desse mês agora, nós, fizemos o curso com os alunos, e aí, com o instrutor Isaac Bavaresco, o professor Isaac Bavaresco, olha só, a moeda de 50 centavos, para vocês terem ideia, é o tamanho dos componentes e os SMD, que foram, então, assim, soldados, manualmente, aqui, então, assim, normalmente, é feito o quê? De forma robotizada, enfim, máquinas específicas, já fazem isso, né? mas aí, a gente estava fazendo esse curso, exatamente para aprender mesmo, e ter essa noção, e aí, usando uma plaquinha do projeto RoboSat, que é aquele Arduino, com mais possibilidades, com mais portas lógicas, com mais portas analógicas, e um protoboardzinho, né? Ah, e a interface de configuração, de programação, é a mesma IDE do Arduino, ok? Bom, isso aí é a nossa equipe, JimBot, nosso chefe do departamento, professora Cristiane Borges, está presente aqui, professora Cristiane, isso, e outros professores, da coordenação, e os alunos envolvidos, tá? Fazendo, então, em novembro, né, de 2015, nós fizemos um ano de JimBot, já com os projetos, drone, barco robô, impressora, carrinho sumô, braço robótico, enfim, e vários outros projetos aí, que cada aluno, através de iniciação científica, projetos de inovação tecnológica, que estão sendo desenvolvidos hoje, no nosso grupo de robótica, livre, educacional, JimBot. Bom, e esse ano, a gente resolveu também, estimular os alunos, dos cursos técnicos, em eletrônica e telecomunicações, a participarem da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, tá? Pra quem não conhece, a Olimpíada Brasileira de Robótica, ela tem provas, a equipe, então, de forma gratuita, é uma Olimpíada, uma das várias Olimpíadas Científicas, que estimula os alunos. A OBR, ela tem, do primeiro ano, do ensino fundamental, ao ensino médio, ou técnico, tá? O nosso ensino médio lá, é ensino médio técnico, nos institutos federais. Tudo bem? Então, aqui, desde a modalidade zero, até a modalidade cinco. Fizemos a primeira etapa, que foram as provas teóricas, esse de camiseta amarela, o professor Anderson Soares, ele é professor, professor da Universidade Federal de Goiás, e o coordenador regional da OBR. A modalidade do ensino médio, ela é dividida na modalidade teórica, em duas fases, e mais a modalidade prática, tá? Ao final, eu tenho alguns links aí, demonstrando algumas atividades que a gente vem fazendo. Tudo bem? Bom, olha só, com relação aos drones aí, nosso contato, né, na Campus, esse kit drone estava sendo vendido, na Campus, é esse proprietário aqui, né, que você não tem muito, muito o que fazer, a não ser usá-lo mesmo, e esse aqui, você pode fazer algumas adaptações, melhorar, colocar, enfim, mudar alguma coisa nele, tá? Então, nós optamos por esse kit, compramos desmontado, montamos lá, com a ajuda de um técnico, e hoje a gente está desenvolvendo o nosso. Ah, olha só, olha, curioso esse drone, tá? Por questão de logística, enfim, porque ele é um pouco maior, então, para trazê-lo, enfim, está mais complicado. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, então, o frame dele é de cano PVC, esse mesmo, de projeto hidráulico, tudo bem? E a controladora dele, é uma Raspberry Pi, tá? Então, a gente está, e esse aí, olha só, e aí entra essa interatividade já com o yacht, porque a ideia dele é ter inteligência artificial, para ele ser capaz de voar no ambiente fechado, não, não, assim, e atravessar o obstáculo, ou seja, desviar de obstáculo, e ainda interagir, tudo bem? Ser capaz de capturar, por exemplo, a temperatura ambiente, e interagir com, com, um smartphone, um aplicativo, enfim, ter essa, transferir imagem, porque a gente está trabalhando também, então, é um projeto, e aí você tem várias formas, e mostrar que é possível, né, você aí, através da robótica livre e educacional, propor projetos, e seguindo essas tendências hoje, que é da inteligência artificial, tudo bem? Bom, olha só, esse aqui também, ó, professor João Cortes, da coordenação de sensoramento remoto, do nosso campus Goiânia, ele adquiriu, através da coordenação dele, um veículo aéreo não tripulado, o Nauru 500A, mostrando para vocês, esse é um vante, já profissional, capaz de sobrevoar áreas, e fazer captura de imagens, de sensoramento remoto, tá, então, o professor é da coordenação de sensoramento remoto, doutor nessa área, e ele está com projetos também, com alunos, usando a robótica, para fazer a captação dessas imagens, e o estudo e a análise dessas imagens, tá, como por exemplo, pode ser aplicado ao desmatamento, por exemplo, né, a cobertura de uma área, desmatamento, enfim, bom, mas olha só, o que, o que é importante, relevante, salientar, é que, esse, foi desenvolvido em uma empresa brasileira, de São Carlos, tudo bem? E custa mais de 200 mil reais, um vante desse, tá, então, assim, profissional, hoje então, e aí eu vi a matéria sobre, sobre essa empresa, que hoje vende esse vante, ela nasceu como uma startup, foi recebendo recursos do governo, tá, recursos de inovação tecnológica, e hoje, já é uma empresa, de médio porte, para grande, então, aí, vendendo produtos brasileiros, é isso que a gente precisa fortalecer, como foi a questão do projeto, lá, da TV digital, o Brasil tinha condições, de ter o nosso, padrão de TV digital, mas, por questões comerciais, políticas, etc, né, enfim, ficou esse padrão, que aí está, bom, pode passar, bom, e aí, ó, recente, uma outra novidade, foi isso aí também, olha só, é, o drone que transporta passageiros, já poderá ser testado nos Estados Unidos, tem a fonte, tal, então, esse, Ang 184, bom, é o primeiro veículo, né, aéreo autônomo, do mundo, tá, então, assim, por enquanto, quem fez o teste nele, só um chinesinho lá, magrinho, né, mas, aí, já, os novos testes, a gente já vai, eles já vão testar outros, outras pessoas, enfim, mas, já está, já está voando e carregando, né, uma pessoa, um passageiro apenas, por enquanto, mas, esse é o futuro, lembra do slide lá do professor, né, professor Sesnik, mostrando e falando para os alunos de engenharia aeronáutica, que eles serão capazes, cabe a eles a responsabilidade dessa nova geração, de resolver problemas, ali, olha o futuro da aviação também, tá, então, um futuro táxi aéreo, né, sabe-se lá, e aí, pensar no negócio, pensar na tecnologia, e, pensar também na viabilidade desse negócio, no business plan, e, é isso, então, é futuro, ah, mas não é totalmente seguro, aviação não era seguro, né, voar era inimaginável, e hoje, é o que é, bom, aí, sobre impressoras 3D, aí, tem um projeto da professora Cristiane Borges, que foi esse projeto, através de um projeto dela, financiado pelo CNPq, ela comprou também a impressora, essa impressora, esse modelo de impressora open source, e, lá com, lá no nosso laboratório, foi montado, ah, ela montou com a ajuda dos alunos, e aí, mostrando, né, o início da impressora totalmente desmontada, e ela já, assim, fase final de acabamento, e essa impressora, já, imprimiu as peças, todas essas peças laranjas, aí, elas foram impressas, por outra impressora 3D, tá, e, essa impressora, depois de montada, ela já está imprimindo as peças, da nossa impressora, porque, ao final do termo do nosso projeto, ela leva a impressora dela, para o laboratório dela, e, a gente, nosso projeto é replicar a outra, e assim, e melhorar o projeto, porque tinha a parte embarcada da eletrônica, que ela comprou, e a gente já está usando o Arduino Mega, então, já usando a outra, uma outra, parte tecnológica, uma outra parte eletrônica, tudo bem? Bom, pode passar. Bom, e aí, o Patola, na palestra dele, o ano passado, na Latino Air, deixou bem claro isso, que é o projeto, olha só, o início, quem começou com essa filosofia das impressoras 3D? A origem, você tinha uma impressora convencional, então, assim, era o aparato de produzir objetos sólidos em três dimensões, contrastando com duas dimensões do papel, e aí evoluiu para essa, mas, olha só, você tem o Adron Boy aí, que é, ou seja, o pai, a impressora pai, e a impressora filho, esse Vic Oliver, e aí, iniciamos os primeiros modelos aí, surgidos. Então, porque existia a impressora 3D, mas o custo era muito elevado, tá? E hoje, você já tem aí, as impressoras 3D, já deixando de ser algo intangível aí, ou seja, qualquer um hoje já tem acesso. E mais, os vários projetos, e aí os Fab Labs, já demonstram isso, que você é capaz de imprimir uma mão para quem perdeu, teve um membro amputado, enfim, você já tem projetos, que são capazes de viabilizar, isso com a impressora 3D. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês, a nossa página do JimBot, isso, lá, primeiro link, foi? Ah, tá, aqui você não está logado, tinha que estar logado, bom, então mostra, isso, por favor, isso, ah, olha só, e aí a gente tem os nossos projetos, né, então o JimBot, tem as fotos dos vários projetos que, é isso, ó, aqui ó, é um videozinho do nosso curso lá, de soldagem SMD, ó, a fachada da frente do IFG Campus Goiânia, tá, na cidade de Goiânia, claro, ah, o IFG hoje, para quem não sabe, é a antiga Escola Técnica Federal de Goiás, que depois passou, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica, e hoje, nos dias atuais, ah, Instituto Federal de Goiás, onde ambos, eu e a professora Cristiane Borges, fomos alunos, tá, ah, ok, agora, queria mostrar o outro link lá, ah, o desafio mecatrônico, dos nossos alunos, lá naquele slide, não foi, não, ah, ah, você está copiando, né, ah, ok, olha só, então, isso aí, estudantes do curso de rede de telecomunicações, são premiados em campeonato de robótica, tá, são esses dois alunos, ah, o desafio mecatrônico, né, da PUC, lá de Goiás, e tem aqui, ó, queria, com vocês, o vídeo, né, o vídeo da batalha, isso, só para clicar no link aqui, por favor, isso, isso, ah, está sem plugin, foi, 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 bom, e você mostra aí, ah, essa aí, essa competição, era o que, o robô sumô, você tem uma arena, né, em forma circular, e aí os robozinhos, pelo, cada round, ele, ele tem que empurrar o outro robozinho, para fora dessa arena. Nesse caso, ele estava controlando por um rádiozinho. E aí, a gente já está trabalhando aqui novas versões para incorporar a inteligência artificial. Isso. Tudo bem? Já existe um projeto nosso com um relógio. Com um relógio. Então, ele ser capaz de interagir com o robô através do relógio dele. Então, o relógio... Eu tenho um reloginho, um modelo da Texas que já propõe essa interação. Já é um dos que a gente está fazendo o teste já. Tudo bem? Foi aí? Ah, o primeiro round lá. Então, houve uma perda de conexão. Nesse caso aqui, ele estava com um rádio, né? Um joystick controlando. As suas marcas... 3... 2... 1... 4... 3... 4... 5... 5... O nosso modelo é o da esquerda. 3... 3... 2... 3... 2... Pra não conseguir, pra superar aquela vulnerabilidade. Os dois terminam o controle. Estratégia, estratégia de outro. Digamos que o nosso negrafista ficou um pouco emocionado. É o aluno, é o líder da equipe. Bom, então, ei, são esses estudantes aí. Ah, o Bruno e o Muriel. Agora, tem um outro link? Não, não, esse. Não, esse aqui, ó. É. É. Não, e tem outro também, né? Ah, tá, não, esse aqui mesmo. É, esse, esse aí. Ah, pessoal, então, esse Hillbots, inclusive, agora, ganhou um campeonato mundial. Vocês ficaram sabendo, né? Isso. Aí, são alguns melhores do quê? Olha só. São alguns, se não me engano, do ano passado. São melhores momentos do ano passado. Bom, na verdade, a robótica, claro que tem, tem, tem pessoas que são contra esse, esse nível de competição, né? Na verdade, é considerado UFC de robôs, né? Onde um robô, é, ele, ele luta com o outro, até o outro não conseguir, né? Então, ele perde. Ó. Uma grande equipe hoje, nós temos brasileira, é a Hillbots, uma residenada na Pânica do Rio de Janeiro, né? E que tem ganhado, ganhou agora, só no ano passado, em Portugal, em Portugal, né? São alguns dos melhores momentos, né? Então, aí, entra toda essa estratégia. Na verdade, é, já perguntaram o que é que o aluno ganha, né, por participar de uma equipe dessa. Na verdade, você tá ali, sempre sendo instigado a competir, a ser melhor mesmo, a superar, a melhorar sempre, e saber que se você perder uma batalha, ou perder uma competição, é tentar novamente, é sempre resistir, ó, empolgação. Esses alunos, na verdade, você vê, por exemplo, os africantes já patrocinando, mas eles têm interesse já de colocar peça no robô, porque quando ganha, ele já aparece, né? Então, tem fisicilidade. Marino, olha só, é um dos patrocinadores. No robô, são arenas, né, totalmente fechadas. Olha só. Aí, na semana passada, nessa semana, né, acho que no final o húlio ainda pegou fogo, né? O húlio ainda pegou fogo. Esse aqui tem o touro, aí, ó, touro, verso e general. Aí seria os... Os três de pesado hoje, né? Ó. Então, tem que tomar cuidado com a proteção, com a segurança. Ó, peças, gol mesmo, dos robôs. Então, tem que tomar cuidado com os torcedores ali, né? E espectadores. Um dos locais da competição foi a campus do ano passado. Aí, ó. Isso mostrando, né? Bom, mas isso aqui só para mostrar para vocês o que é possível hoje com a robótica. Agora, voltando a, assim, a internet das coisas. Então, tem esse projeto nosso lá, com um relógio da Texas, que você consegue implementar e cuidar toda a automação residencial. Hoje, por exemplo, você controlar controle de iluminação, temperatura, umidade. Então, você vai ser capaz disso, do seu smartphone, do seu celular. E agora, o que precisa é isso. Criatividade, porque a tecnologia está aí, o recurso está aí. Todas essas placas, esses embarcados estão aí. Cabe a nós a desenvolver o quê? A programação e a ideia e a necessidade. Motivados por uma necessidade. Ou trazidos por um potencial cliente, ou por um projeto desafiador. Um projeto de inovação tecnológica. Então, existe no nosso campus os projetos de iniciação científica e de inovação tecnológica. O nosso, da impressora 3D, é de inovação tecnológica. E, a partir de agora, nós já estamos pensando soluções e propostas buscando sempre a internet das coisas. E é o quê? Inicialmente, a gente vai ter esse projeto com o relógio. O barco, o nosso robô, que inicialmente foi desenvolvido para fazer monitoramento de represas, por exemplo. Então, assim, controle com sensores para a qualidade de água. Enfim, se a represa está baixando muito. Enfim, se está tendo alguns recursos. E monitorar. Bom, então, e antes de abrir para as perguntas, aí fica essa questão aí que eu sempre coloco para dizer que é possível ser nerd, é possível participar de tecnologia e ter uma vida saudável. Então, a gente brinca aí, correndo, pedalando, nadando. Enfim, e ficamos aí com vocês. Agora, eu gostaria de abrir as palavras aí para dúvidas com relação a projetos, a ideia, a questionamentos. Sobre projetos ligados à robótica, sobre essa interligação, do que você consegue fazer. Tem perguntas que nós não sabemos responder ainda, mas estamos pensando. E é isso que promove a tecnologia e a ciência no nosso país e no mundo. Alguma dúvida? Perguntas? Por exemplo, como seria a interligação da impressora 3D com a internet das coisas? Como fazer isso? E qual a utilidade disso? Controlar, não é? Você pensar num objeto, propor, propor e desenhar um objeto e imprimir esse objeto remotamente, ou seja, de um smartphone, você já projeta e já envia, como seria isso, não é? Então, pensar em projetos... Tem o Cícero Moraes, que ele conseguiu, através do trabalho dele, fazer a reconstituição de Santos, não é? Santo Antônio, por exemplo, um dos mais famosos, está vendo? Então, ele buscou na tecnologia e está fazendo um grande sucesso, prestando assessoria e consultorias pelo mundo. E aí, olha só, a clientela, os clientes, o nicho dele é essa... São católicos, não é? Então, assim, a igreja católica passou a ser um cliente. Sra. Cristiane? Ah, pois não. Agora, Pedro, vocês estão no lugar, eu tenho uma frase de explanacias criativas, deixando de ser um poder de aparente na sociedade, para depois voltar a ser um cliente. Esse tipo de trabalho, você vê legal, porque está lá no início, vai estar estimulando a criança, não tem o quê? Da carreira acadêmica? Ah, sim. Inclusive, esse ano, eu estava conversando com a diretora do meu filho, meu filho tem 10 anos, já fez a prova da OBR, já com a etapa, a etapa dele, equivalente à idade dele, a minha filha, pequena, já vai começar a fazer no primeiro aninho. Então, assim, é brincar com a tecnologia, é brincar com a robótica. E, sim, isso é essencial. Se a criança consegue ter esse contato desde cedo, ela vai ter, então, fazer probleminhas usando a lógica, para estimular o conhecimento, a lógica matemática. E mais, Eduardo, a questão da... O próprio Raspberry Pi, ele foi criado, foi concebido, para o ensino de programação para crianças na Inglaterra, o pessoal de Cambridge. Então, assim, é brincando mesmo, fazer um peixinho ali, dar uns loops ali, virar para a direita, virar para a esquerda. Então, assim, e mostrando, não usando o Scratch, é um exemplo, que você está usando a linguagem de programação, mas não com código ainda. Então, assim, com frases. Então, virar à direita, um tempozinho, virar à esquerda. Então, é essencial que a criança tenha esse contato com tecnologia e possa, sim, quando crescer, se optar pela carreira tecnológica, sim, ter mais facilidade. Qualquer carreira, né? Então, como eu falei, na verdade, exatamente. Então, você nota que aí, você nota que o arquiteto, ele tem ideias inovadoras, o médico também, para a solução do tratamento, do diagnóstico, né? Diagnóstico de um paciente, ele pensar diferente, ele conseguia, mas, espera aí, se ele está sentindo esses sintomas, isso é compatível com qual doença, então, ele consegue pensar diferente, e mais rápido, né? Sim. É isso, na escola tradicional, você vê muito isso, né? O aluno, ele responde uma questão diferente da que o professor queria, ele já corta, né? Ele não consegue entender ou interpretar que o aluno queria dizer, ou, ele pensou diferente do professor, porque pensar, é, então, é esse ensino tradicional, passivo, né? Onde o aluno fica parado aí, ouvindo, 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 e o professor, né? Falando, falando, não existe uma interação. O senhor questiona os seus projetos lá em Lusiane? Lusiane? Então, a Lusiane, ela só me colocou um projeto para, para a produção de hipogótica, para a UBS, realmente, a gente trabalha em hipogótica, e, os alunos, eles trabalham também com projetos relacionados à doença, assim, 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 então, nós temos projetos que já envolvem um propósito para auxílio de pessoas com deficiência virtual, e, envolvendo também um propósito para monitorar os dados, programas de dados no favorito de internet, desde a internet, é, ligando-se com a, com a internet das coisas, ou, monitoramento de efeito via, é, internet. Então, alguém aqui trabalha com internet, algum projeto envolvido na internet das coisas? Não? Vocês estão o que, na graduação, curso técnico, o que é? De qual curso? Ah, que legal. Aqui mesmo, em Porto Alegre? Ah, na PUC, na PUC. Pois é, então, a gente tem essa parceria com a PUC de Goiás, né? Então, a PUC de Goiás, lá, esse DMEC, aquela competição lá, foi na PUC de Goiás, né? O colega de trás falou que estava envolvido. Ó, o projeto, a ideia é, sobre o funcionamento de energia, o Instituto Federal, né? Sim. Então, Galileu. Uhum. Excelente. Excelente. a professora de física lá, professora Paula, ela foi aluna do Instituto Federal de Goiás, contemporânea, né? Da minha época. E aí, fiquei sabendo outro dia que ela era professora, né? Lá do Instituto Federal Santa Catarina. Eu não, né? Não sei se ela é lá do seu campus, né? Florianópolis. Então, Paula, eu não sei se... Professora de física, é. Não, ok. Então, pessoal, é, a organização pediu para avisá-los que após a palestra teria o encerramento lá na sala, na área de comunidades, tá? Então, vai ter esse encerramento. Alguém teria mais alguma questão, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então, é isso, tá? Muito obrigado a todos, tá? E continuem seus projetos. Obrigado. Obrigado.